5, 2, boa, 3, boa, 4, boa, adoro, vai menino, muito bem, boa Diego, boa Lugo, vai Diego, ali Diego, vai Diego, ali Diego, vai Diego, muito bem, ali, vai Diego, ali, boa, ali, isso, vamos, vamos, 1, 2, 3, 4, 3, 4, boa, e levanta-me, 2, levanta-me, 2, levanta-me, oi pá, foda-se que, bem grande guardanete, caralho, desculpa, foda-te, fiquei enfisismado, puta de defesa, caralho, bravo, vamos, bravo, vamos, bravo, levanta Hugo, aí, não está bom, não está bom, vai foqueirar aí, dá a bota, ai, ok,